O pescador tem dois, um um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois, um bem na terra, um bem no mar O bem de terra é aquela que fica na beira da praia quando a gente sai O bem de terra é aquela que chora, mas faz que não chora quando a gente sai O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar O bem do mar, é o mar, é o mar O pescador tem dois, um bem na terra, um bem na terra, um bem na terra, um bem na terra Um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois, um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois, um bem no mar Obrigado.